As providências são sempre oportunas, porque elas implicam em ampliar a participação da sociedade em temas que são de interesse efetivamente nacional e social. Tudo aquilo que vier em favor da abertura de informações à sociedade colabora, sem dúvida alguma, para o aperfeiçoamento das instituições e, consequentemente, a OAB só pode estar favorável a medidas dessa natureza. Como disse um antigo presidente da Suprema Corte americana, o melhor desinfetante é o sol. Quanto melhor, quanto mais aberto, quanto mais disponíveis forem as informações, tanto melhor e tanto mais claras estarão as relações intersociais. E isso faz muito bem para a sociedade. Nós temos lá hoje uma estrutura da OAB muito boa. As salas de advogados à disposição dos colegas nos fóruns são muito bem montadas e equipadas. Nós temos mais de 200 salas no estado todo, completamente equipadas. A nossa seccional tem feito um esforço muito grande no sentido de se aperfeiçoar também do ponto de vista técnico, em termos de informatização, em termos de abertura de canais de comunicação com os advogados. E as nossas dificuldades são as dificuldades, em geral, dos advogados do país todo. A amorosidade do judiciário, os honorários aviltantes que têm sido fixados aos colegas, violações às prerrogativas. E nós temos lutado diariamente para combater essas práticas, também fazendo ver ao poder judiciário brasileiro que elas não colaboram em momento algum para o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Não é fixando honorários risíveis ou violando as prerrogativas dos advogados que nós vamos contribuir para que o sistema de justiça melhore no país. Valorização de todos os profissionais implica em valorização do sistema, em geral. E, portanto, é nessa perspectiva que nós temos trabalhado lá.